Em 1891, um ultimato deu lugar a um dos esportes mais populares do mundo, o basquetebol. Um ultimato de 14 dias. Foi esse o prazo que James Nathmeet, um professor de educação de Springfield, tinha para criar um novo esporte que motivasse os seus alunos nos largos e congelados invernos dos Estados Unidos. O que podia fazer para criar algo original e diferente? Uma cesta de pêssegos passou pela sua cabeça. E achou uma ótima ideia. Colocou duas cestas em lados opostos, a 3 metros de altura, e falou para seus alunos Vamos ver quem consegue encestar a bola. Mas 18 alunos, duas cestas de pêssegos e uma bola de couro não parecem suficientes para ultrapassar tamanho desafio. É que sem regras não há jogo, e por isso, Nathmeet inventou 13 regras básicas que deram origem ao basquetebol. Hoje em dia, as regras são mais complexas e extensas que as originárias, mas fazem deste esporte um dos mais apaixonantes do mundo. As cestas de pêssegos tinham fundo, então, como é que se fazia para tirar a bola lá de dentro? Pois é, subindo e descendo escadas, até que alguém chegou à conclusão de que isso não fazia sentido, e os fundos das cestas foram retirados, deixando a bola cair. Ótima mudança! Em 1906, mais uma alteração, a introdução da tabela, uma placa retangular que fica atrás da cesta. Além de serem uma forma de proteger o público das bolas, através das tabelas foi possível criar os rebotes, que são as bolas que os jogadores tentam recuperar depois de não terem conseguido fazer cesta. Ainda bem que tantas mudanças aconteceram, porque cada uma delas foi deixando o jogo de basquete mais atrativo. O que se manteve, desde a sua criação em 1891, foram os 3 metros e 5 centímetros de altura em que a cesta é colocada. Nessa altura, a bola usada tinha umas costuras com cordões. Num jogo em que o manejo com as mãos é fundamental, usar uma bola com costuras não parece o mais adequado para os jogadores. Pensando que eles têm que segurar a bola, quicá-la, arremessá-la, passá-la por baixo das pernas, coitadas das suas mãos! Além disso, a bola era grande, tinha mais que 81 centímetros de circunferência e pesava cerca de 650 gramas. A sua cor também não ajudava muito. Antes, a bola era marrom, porque tinha sido adaptada de uma câmara de bola de futebol, que era feita de couro animal. Hoje, a bola de basquete tem que ser laranja para facilitar que seja identificada em jogo, e o tamanho e o peso das bolas de basquete assumiram um padrão, que varia para atletas masculinos e femininos. As bolas usadas pelos homens têm quase 75 centímetros de circunferência e pesam um pouco mais de 600 gramas, enquanto as usadas pelas mulheres têm cerca de 72 centímetros de circunferência e pesam menos que 600 gramas. Além da cesta e da bola, outro elemento essencial é a quadra do jogo. A quadra de basquete deve medir 28 por 15 metros. Ela foi usada como campo de futebol quando os jogadores não tinham lugar para jogar. As quadras de basquete geralmente tinham mais disponibilidade. Foi daí que surgiu o futsal, cuja quadra mede 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Hoje, comparando as quadras de basquete e futsal, a de basquete parece tão pequena. Mas, voltando para o basquete, a quadra de basquete é dividida em quadra de defesa, que é o lado em que fica a cesta da minha equipe, e em quadra de ataque, que é o lado em que fica a cesta da equipe adversária. Na metade do jogo, as equipes mudam de lado. Se houver prorrogação, as equipes continuam na quadra em que estavam no final do tempo previsto do jogo. No centro da quadra há um círculo, chamado de círculo central, que mede 3,60 metros de diâmetro. É nele que o jogo começa com uma bola ao alto lançada pelo árbitro. E há linhas e marcações na quadra. A linha de três pontos, por exemplo, é uma linha que fica a 6,75 metros da tabela. Ela tem esse nome porque as cestas feitas a partir dela valem 3 pontos. A linha de lance livre fica a 5,8 metros da linha final. Ela é chamada dessa forma porque é dela que são feitos os lances livres. É o que acontece quando o jogador sofre uma falta e tem a oportunidade de arremessar a bola para a cesta, sem qualquer marcação da equipe adversária. Bem, agora que já temos a quadra, como ficam distribuídos os jogadores? No basquete, cada equipe joga com 5 jogadores. Cada jogador assume uma das seguintes posições. O 1 é o armador. O 2 é o ala armador. O 3 é o ala. O 4 é o ala pivô. E o 5 é o pivô. O armador é o responsável por organizar as jogadas de defesa e de ataque da equipe. E geralmente é quem começa o ataque. Ele conta com o auxílio do ala armador, que geralmente lança a bola para a cesta a partir da linha de três pontos. Essa era a posição de Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete da história. Em parceria com o ala armador, o ala é veloz e, por isso, fundamental no contra-ataque. Por sua vez, o ala pivô é o que joga mais próximo da cesta e que tem a função de bloquear os adversários na defesa. E para completar a equipe, temos o pivô, que é o jogador mais alto da equipe e tem a função de defender e de atacar. Além disso, ele fica sempre atento para recuperar a bola quando ela não entra na cesta depois de um arremesso. Os jogadores podem ser substituídos quantas vezes sejam necessárias. Se um jogador for expulso, ele deve ser substituído por outro, porque só há jogo com cinco jogadores de cada lado em quadra. Hoje, o jogo de basquete é dividido em quatro partes de 10 minutos cada. Essas partes são chamadas de quartos. Só 40 minutos? É menos da metade de uma partida de futebol. Realmente, há muita adrenalina aqui. No fim de cada quarto, que é cronometrado, há intervalos. Depois do primeiro e do terceiro quarto, o intervalo tem a duração de dois minutos. No meio do jogo, ou seja, depois do segundo quarto, o intervalo tem a duração de 15 minutos. É isso! Em 40 minutos, eles têm que vencer o jogo. O que é ainda mais emocionante é que cada equipe só pode ficar até 24 segundos com a bola antes de arremessá-la para a cesta. Tem que ser muito rápido para conseguir acertar na cesta, que geralmente vale dois pontos. Mas, dependendo da área de onde a bola é lançada, a cesta também pode variar um ou três pontos. Quando a cesta é feita a partir de uma falta de lance livre, que é executado a partir da linha de lance livre, só vale um ponto. Quando a cesta é feita depois da linha de três pontos, que é mais distante da cesta, a equipe marca três pontos. Vence o jogo à equipe que tiver conseguido mais pontos. Se o jogo estiver empatado no final do tempo previsto, o desempate deverá ser feito em prorrogações de cinco minutos. Quantas sejam necessárias para que haja desempate? Entre cada prorrogação, há intervalos de dois minutos. No basquete, há basicamente dois tipos de faltas. As de comportamento, quando alguém usa linguagem ofensiva ou faz provocações, e as de contato, e é sobre essa que vamos falar. Bem, o basquete é um esporte de contato, mas o contato entre os jogadores nunca pode ser usado para atrapalhar a jogada do outro. Os jogadores apenas podem se movimentar dentro de um espaço definido, que é como se fosse um cilindro imaginário. Esse espaço varia de acordo com o tamanho do jogador. Além de ter que respeitar o seu cilindro, um jogador não pode se esticar todo na quadra. Por exemplo, ele tem que respeitar o cilindro dos jogadores adversários, onde ninguém pode entrar. Cada jogador no seu espaço, nada de empurrões, tapas, nada de segurar, nada de usar força em excesso. Se isso acontecer, você só estará facilitando a vida do seu adversário, porque estará lhe proporcionando lances livres. E ainda há mais consequências. Se um jogador cometer cinco faltas, ele é excluído do jogo. Por isso, se você não quer que os seus adversários façam pontos, o melhor é impedir que eles consigam lançar a bola para a cesta em 24 segundos. Porque 24 segundos é o tempo que cada equipe, com cinco jogadores cada, tem para marcar pontos, desde que conseguiu a posse da bola. Lembrando que ninguém pode atrapalhar as jogadas dos adversários, para não cometer faltas e favorecê-los com lances livres. No fim do tempo regular do jogo, a equipe que tiver mais pontos vence. O resultado da criação desse novo esporte não poderia ter corrido melhor, porque o basquete é um sucesso mundial. Nossa, cansei de falar! É que as regras de basquete contêm mais de 30 mil palavras. Quando foram criadas, elas tinham menos de 600. Mas valeu a pena, e Nismith não poderia estar mais orgulhoso da sua criação. O basquete se tornou esporte olímpico em 1936, e foi ele, Nismith, que lançou a bola ao alto no início da primeira partida olímpica. Hoje, o basquetebol é um dos esportes mais populares do mundo, e tudo isso graças a duas cestas de pêssego. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Toda Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site, www.todamateria.com.br. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima!